Um policial militar e outro homem acusados de terem participado de um estupro coletivo, eles foram soltos depois de uma decisão da justiça. O crime foi praticado contra uma jovem de 25 anos durante uma festa em Águas Lindas de Goiás. A repórter Larissa Batista tem os detalhes. Apesar da denúncia do Ministério Público de Goiás, o policial militar e também um outro homem acusado de ter realizado esse estupro coletivo acabaram sendo liberados pela justiça. No início da semana houve uma audiência de custódia onde a versão desses dois rapazes acabaram sendo comprovadas e aceitas pela justiça. Outro ponto é que a possível vítima de 25 anos que acabou relatando tudo o que teria acontecido com ela, esse estupro coletivo lá em Águas Lindas acabou não comparecendo até esses juízes. Então por isso foi entendido que ambos poderiam seguir em liberdade. E esse caso então foi por enquanto encerrado pela justiça.